Foi assim, de repente, você veio na minha frente Eu olhei pra você e senti uma coisa diferente Tentei negar, não queria mais amar Mas coração, ninguém pode controlar Tentei negar, não queria mais amar Mas coração, ninguém pode controlar Mesmo com medo, provei seu beijo E o desejo era mais que ficar Naquele momento, meu sentimento começou a mudar Sem saber o que estava acontecendo Eu me abri pra você do meu sofrimento Você também se abriu E a gente subiu em um só sentimento E a gente se encontrou pra viver esse amor Que esperou tanto tempo Por isso é tão intenso Um encontro marcado por Deus Acredito, foi Deus Que uniu você e eu Que uniu você e eu Tentei negar, não queria mais amar Mas coração, ninguém pode controlar Tentei negar, não queria mais amar Tentei negar, não queria mais amar Mas coração, ninguém pode controlar E a gente se encontrou pra viver esse amor Que esperou Que esperou tanto tempo Por isso é tão intenso Um encontro marcado por Deus Acredito, foi Deus Que uniu você e eu Que uniu você e eu Acredito, foi Deus Que uniu você e eu Acredito, foi Deus Que uniu você e eu Que uniu você e eu